Olimpíada de Paris, temos bolsa atleta no pódio, no skate e no judô. Acompanhe também a programação da Casa Brasil, espaço que representa o nosso país em território francês. Hoje é dia do quadro Brasil no Rumo Certo. Saiba o que são as rotas de integração e como elas vão reforçar o comércio do Brasil com a América do Sul e a Ásia. E mais, o presidente Lula participa daqui a pouco da abertura da Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Terça-feira, 30 de julho. O Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela rádio GOV. E a gente abre a edição de hoje, indo direto a Paris para saber do Brasil nos Jogos Olímpicos. E quem traz as informações para a gente é ela, a nossa Jéssica Gonçalves, que está lá de prontidão. Oi, Jéssica. Bom dia para... Aliás, boa tarde para você aí em Paris. Oi, Karine. Bom dia para você aí no Brasil. É isso, eu estou aqui de prontidão. E eu estou exatamente na Casa Brasil, no Parque de la Villette, que é o ponto de encontro de torcedores, atletas e autoridades brasileiras. Esse espaço foi organizado pela Embratur, pelo Ministério do Esporte, parceria com vários outros órgãos, o COBE e outros órgãos. E oferece diversas atividades. Bem aqui na minha frente, Karine, tem uma pista de skate. Aqui, ao meu lado, uma quadra de vôlei. Enfim, as opções são muitas para quem quer, para quem vem aqui visitar. Faz muito calor em Paris, termômetros neste momento em 33 graus, mas a temperatura hoje pode passar dos 35. Agora, falando dessa terça-feira de Olimpíadas, Beatriz Disotti fez história, está na final dos 1.500 metros livre feminino. Ela que é a primeira nadadora brasileira a atingir essa marca. Beatriz classificou em sétimo entre as oito vagas, com tempo de 16 minutos, 5 segundos e 40 centésimos. No tênis de mesa, depois de estrear com vitória de 4 a 0 sobre um cubano no domingo, Hugo Calderano, que é o melhor mesatenista do Brasil e sexto do mundo, encarou e venceu o amigo espanhol Álvaro Robles. No judô, notícia triste, Karine, a Kathleen Quadros e o Guilherme Schmidt foram eliminados nas oitavas de final e o Brasil fica, então, sem medalha na disputa da categoria meio-médio. Bom, já a equipe brasileira feminina de ginástica artística vai tentar o primeiro pódio por equipes do Brasil hoje, às 6h15 da tarde, aqui no horário local, 1h15 em Brasília. Elas se classificaram às finais em quarto lugar, atrás apenas dos Estados Unidos, Itália e China. Bom, no surf, se o mar estiver em boas condições, lá no Taiti, a expectativa é que as mulheres entrem no mar para definir quem vai às quartas de final. Três brasileiras estão nas oitavas. Agora, falando do skate, Karine, atleta, símbolo do skate feminino, Raíssa Leal, que está radiante, é claro, pela conquista da medalha de bronze, atendeu a imprensa ontem aqui na Casa Brasil. Raíssa é beneficiária do Bolsa Atleta na categoria pódio, a mais alta, assim como vários atletas brasileiros aqui em Paris. E no Brasil, o programa Skate por Lazer incentiva cada vez mais pessoas a praticarem o esporte e, quem sabe, chegarem a uma Olimpíada. Veja aí na reportagem. Foi assim, pequenininha, que ela começou a mostrar seu talento no skate. Meu nome é Raíssa Leal e eu tenho sete anos. Hoje, com 16 anos, já tem duas medalhas olímpicas consecutivas, marca nunca alcançada por um atleta tão jovem. Bronze em Paris, 2024, Raíssa Leal já fez história no esporte. Para mim, na verdade, não cai a ficha, assim, de tão nova conseguir esse feito, né? Porque não é todo mundo que, com 16 anos, tem duas Olimpíadas. Então, para mim, é algo muito, muito especial, é algo que eu estou tentando assimilar tudo certo, porque tem muita coisa na minha cabeça, assim, tanto de medalha quanto todo mundo da minha família, todas as coisas que eu consegui fazer, o quão grande isso foi. Então, eu fico muito feliz por esse feito, muito, eu me sinto muito grata por todo o apoio que eu recebi. Raíssa esteve na Casa Brasil, no Parque de Lavillette, zona norte da capital francesa, na noite dessa segunda-feira. Ela recebeu carinho de fãs e conversou com a imprensa. Bolsista do Bolsa Atleta, na categoria pódio, a mais alta, fez questão de ressaltar que a Vitória tem a digital do programa. É algo que ajuda muito quem não tem, tipo, o skate, hoje em dia, virou algo que é muito caro. Ajuda bastante mesmo a gente que não tem patrocínio. Comprar um skate, né, que ajuda no desempenho, nos campeonatos, e no início, assim, me ajudou bastante mesmo. Com sua habilidade e carisma, a brasileira tem inspirado novas gerações. É o caso da Cecília, de seis anos, que mora no Rio de Janeiro e está na capital francesa, acompanhando os Jogos Olímpicos com a família. Nessa pequena pista de skate, montada na Casa Brasil, ela já demonstrou que, assim como a fadinha, é corajosa e leva jeito. E o que você achou de andar naquela rampa? Como é que foi? Foi muito legal. O Cauê estava até soltando minha mão. Você não ficou com medo de cair? Não, não. Eu já andei alguma vez. Vou virar fadinha. O Cauê, que mora em São Paulo e nunca tinha saído do Brasil, venceu um campeonato de skate e ganhou de presente uma viagem para acompanhar as Olimpíadas de Paris. Com 16 anos, mesma idade da Raíssa, também sonha em um dia subir no pódio. Acabou acontecendo que a gente veio para esse lugar maravilhoso, né? Cheio da nossa cultura e eu estou achando isso aqui, cara, incrível. Estou amando isso aqui. O governo federal tem incentivado a prática do esporte por meio do programa Skate por Lazer. A iniciativa, lançada no ano passado, é voltada para pessoas a partir de 6 anos de idade e tem o objetivo de promover, além da recriação, saúde e inclusão social. Também quer aumentar a participação das mulheres, já que pelo menos 50% das vagas são destinadas a elas. O objetivo do programa Skate por Lazer é efetivamente buscar democratização do acesso dessa prática desportiva como uma política de lazer, de inclusão social, de interação entre as pessoas e também de fomento para o alto rendimento. Hoje, o Skate desponta, dentre as modalidades esportivas brasileiras, no alto rendimento como uma de maior excelência. O programa vai implementar núcleos para atividades esportivas e de lazer por meio de uma parceria entre o Ministério do Esporte, governos estaduais, municipais e organizações da sociedade civil. Cada unidade pode atender até 64 pessoas de diferentes idades, com cinco propostas selecionadas, uma para cada região do Brasil. Os núcleos são financiados por editais públicos ou emendas parlamentares, que vão custear itens como materiais esportivos e uniformes. Cada núcleo vai receber cerca de R$ 185 mil, com um investimento total de R$ 2,7 milhões. Essas atletas que hoje estão no alto rendimento começaram em uma pequena quadra praticando por conta própria e nós estamos querendo fomentar com esse projeto uma prática mais qualificada. E com certeza isso vai desaguar futuramente no alto rendimento, nós não temos dúvida disso. E nessa área aí do Skate, qual que é o maior sonho aí da sua vida? Cara, vivenciar o que eu estou vendo aqui. Se Deus quiser, essas Olimpíadas eu estou assistindo, mas a próxima eu vou estar participando. Então é um sonho para mim participar das Olimpíadas, é representar o Brasil. E é isso, esse é o maior sonho na carreira, né? Eu acho que de todo atleta que leva isso a sério. E vai realizar. É hora do nosso quadro Brasil no Rumo Certo. O tema é a criação das rotas de integração sul-americana. Os caminhos estratégicos traçados pelo governo federal têm o papel de incentivar o comércio do Brasil com os países da América do Sul e reduzir tempo e custo com o transporte de mercadorias para a Ásia. Acompanhe. Cinco rotas estratégicas que vão conectar o Brasil aos países da América do Sul e ao continente asiático através do Oceano Pacífico. Uma ideia antiga, mas que ganhou corpo quando presidentes e representantes de 11 países sul-americanos se reuniram em Brasília com o presidente Lula em maio de 2023. Julgo essencial a criação de um grupo de alto nível a ser entregado por representantes pessoais de cada presidente para dar seguimento ao trabalho de reflexão. Com base no que decidamos hoje, esse grupo terá 120 dias para apresentar um mapa do caminho para a integração da América do Sul. Dias depois, foi criado um comitê para a elaboração do projeto, sob a coordenação da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Nesse processo, foram realizadas reuniões com representantes dos 11 estados brasileiros que fazem fronteira com países da América do Sul. Em dezembro de 2023, foi anunciado o Rotas da Integração. Na Rota 1, obras de infraestrutura vão ligar Amazonas, Pará, Amapá e Roraima à Guiana Francesa, Suriname, Guiana e Venezuela. Entre os projetos, no lado brasileiro, está a restauração da BR-174, a ponte sobre o rio Jari, entre Amapá e Pará, e a construção da BR-156, no Macapá. A Rota 2 prevê a ligação da Zona Franca de Manaus até o porto de Xancay, que está sendo construído pela China, em Lima, capital do Peru. É por este porto que o Brasil pretende abreviar o caminho das exportações para o gigante asiático. Para se ter uma ideia, as trocas comerciais entre Brasil e China passaram de 3 bilhões de dólares em 2021 para 157 bilhões de dólares em 2023. E na balança dessa relação, o saldo positivo fica com o Brasil. No ano passado, o superávit foi de mais de 51 bilhões de dólares, valor que corresponde a mais da metade de todo o superávit registrado pelo Brasil em 2023. Dependendo da distância aqui do Brasil para a gente exportar para a China ou trazer produtos de lá para cá também, nós estamos falando em reduzir a distância em pelo menos 7 mil quilômetros. Podemos chegar a 10 mil quilômetros. Nós estamos falando em diminuir o tempo dessa carga, ou mesmo de pessoas que vão viajar, algo em torno de 10 dias por baixo. Por baixo, em alguns casos, nós estamos falando em reduzir o tempo em até 3 semanas. Então, diante de tudo isso, nós estamos diante de um cenário que, a partir de 2026, vai mudar a cara do Brasil. A Rota 3 abrange a região central da América do Sul. Obras como a construção da ponte que vai ligar a brasileira Guajaramirim, em Rondônia, com a boliviana Guajaramirim e a construção do contorno de Basileia, no Acre, vão encurtar as distâncias com Peru, Bolívia e o extremo norte do Chile. No Fórum de Empresários, promovido durante a visita que o presidente Lula fez à Bolívia, em julho deste ano, a ministra Simone Tebet destacou os ganhos mútuos da integração. Nós temos um potencial, quando falamos da América do Sul e da América Latina, incalculável. Enquanto a América do Norte, o comércio entre os países da América do Norte, México, Canadá e Estados Unidos, é da ordem de 40%. É o comércio regional e só depois eles compram do mundo. Enquanto a Ásia, comércio do mundo asiático, é em torno de 58% e só depois compram da Bolívia ou do Brasil. Enquanto da Europa, o comércio regional na Europa como um todo é da ordem de 68%, quando nós falamos da América do Sul e se envolvemos a América Latina, então, ela não chega a 18%. Ou seja, as potencialidades que nós temos para imediato é imensa. Na Rota 4 estão as ligações dos portos de Santos, em São Paulo, de Paranaguá, no Paraná, e de Itajaí, em Santa Catarina, até a costa do Chile, passando por Paraguai e Argentina. Entre as obras previstas está a construção do acesso à segunda ponte de Foz do Iguaçu, que liga a cidade paranaense a Paraguai e a cidade de leste, e a adequação na BR-282. A última rota, a 5, passa pelo sul de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. O traçado também leva à costa do Chile, passando pela Argentina e pelo Uruguai. Para este caminho ficar pronto, estão previstas as duplicações das BR-116 e 290 e a construção da ponte binacional em Porto Xavier, no Rio Grande do Sul. Entre os mais de 9.700 projetos do novo parque, 190 foram identificados com potencial de contribuir com a integração regional. E os recursos para todas as obras do Rotas de Integração estão garantidos no orçamento brasileiro. Além de integrar o Brasil aos vizinhos e movimentar as exportações pelo Oceano Pacífico, O projeto também vai desenvolver os estados de fronteira, fazendo com que, de norte a sul do país, as diferenças de oportunidades diminuam. Nós temos que ter a ideia de que juntos nós somos mais fortes, separados nós somos mais fracos. Nós estamos, efetivamente, nos aproximando de realizar o sonho da integração da Atlântica e do Pacífico. E pela internet você consegue acompanhar toda a execução orçamentária do projeto das Rotas de Integração de maneira simples e rápida. O site do Ministério do Planejamento e Orçamento, aí na sua tela, vai trazer todas as informações sobre obras em cada uma das cinco rotas. Ilha das Guianas Amazônicas, Quadrante Rondon, Bioscênica de Capricórnio e Porto Alegre, Coquimbo. Para encontrar os dados, acesse o site e procure o painel do orçamento. Lá você encontra o link para a integração sul-americana. Educação, o governo anuncia investimento para combater o analfabetismo entre assentados da reforma agrária. É o que a gente vai mostrar para você já já. Voltamos e o presidente Lula participa daqui a pouco aqui em Brasília da Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então vamos ao vivo ao Espaço Brasil 21, onde será realizado o evento. E está lá a nossa repórter Luciana Colares de Holanda com todas as informações. Bom dia para você, Lu. Olá, Karine. Bom dia para você. Bom dia a todos que acompanham o Canal GOV. É isso mesmo, o presidente Lula está sendo aguardado aqui na abertura da Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que deve começar daqui a pouquinho. Esse evento vai discutir junto com a sociedade civil as principais demandas do setor. Também está previsto por aqui o lançamento do Plano Nacional de Inteligência Artificial. Após as mais de 200 conferências que aconteceram entre dezembro de 2023 e maio de 2024, em todo o país chegou a vez da etapa nacional. E esse encontro vai até o dia 1º de agosto, quinta-feira. E agora eu volto a falar da agenda do presidente Lula, que à tarde conversa por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, depois sanciona o projeto de lei que cria o Conselho Curador do Fundo de Aperfeiçoamento da Defensoria Pública da União. O último compromisso do presidente Lula nesta terça-feira é com o ministro da Defesa, José Múcio. Carine, eu volto com você. Obrigada, Luciana, pelas atualizações aí da agenda do presidente Lula. Bom trabalho para você. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome visitou o Tocantins nesta segunda-feira, a Universidade Federal do Estado, localizada na capital Palmas. O Wellington Dias falou sobre o trabalho do governo federal para reduzir a pobreza e a desigualdade social, assim como o incentivo à produção de alimentos pela agricultura familiar como forma de combater a fome. Então, vamos ao nosso Comunica.br, vamos aproveitar e viajar até Palmas, capital do Tocantins, para conhecer algumas das iniciativas do governo federal no município. Os dados, você sabe, são da plataforma Comunica.br, que mostra com transparência os investimentos federais em todo o país. Então, como a gente pode ver aqui no mapa, Palmas, no Tocantins, tem uma população aí de quase 303 mil habitantes. Vamos lá para a próxima tela? A gente vai ver aqui os dados de emprego e renda, 105 mil trabalhadores com carteira assinada, pouco mais que isso. No apoio à agricultura, 13 contratos de financiamento da produção e 18,8 milhões de reais em créditos liberados em 2024. Bolsa Atleta, 4 atletas do município contemplados em 2024. Estas e outras informações sobre as ações e os investimentos federais, você pode conferir na plataforma Comunica.br. É só acessar gov.br barra Comunica.br para saber o que o governo federal está fazendo na sua cidade ou em qualquer outra localidade do seu interesse. E o tema agora é educação. O governo vai investir 22 milhões de reais para combater o analfabetismo em assentamentos da reforma agrária de nove estados do Nordeste. Segundo o IBGE, a região concentra o maior número de assentados que não sabem ler e nem escrever no país. A necessidade de trabalhar afastou o Jair da escola. Aos 39 anos, ele retomou os estudos em uma escola próxima ao sítio onde mora, em Caruaru, Pernambuco. Hoje em dia tudo é o estudo. Antes, atrás, se eu não tinha parado, tinha continuado. Hoje eu não paro, vou terminar meus estudos e influir, mas além. As Nações Unidas consideram analfabeta a pessoa que não sabe ler nem escrever frases simples. Segundo o censo de 2022 do IBGE, há no Brasil 11 milhões e 400 mil pessoas com 15 anos ou mais de idade que não sabem ler nem escrever, o que equivale a 7% da população. E é no Nordeste que está a maior parte delas. Por isso, pelos próximos dois anos, o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, PRONERA, vai concentrar esforços nos nove estados da região. O programa é um dos instrumentos do governo federal para superar o analfabetismo no país. O PRONERA vai atender 332 municípios nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. A meta é alfabetizar 33 mil pessoas até o final de 2026. Para isso, estão sendo formados cerca de 1.500 alfabetizadores para atuarem em 1.545 turmas. As aulas devem começar em novembro deste ano. Ao todo, o Ministério da Educação vai investir 22 milhões de reais na iniciativa. Nenhuma economia é capaz de ser sustentável se nós naturalizarmos 11 milhões de pessoas não alfabetizadas. Para alcançar o público não alfabetizado, que vive em assentamentos na área rural do Nordeste, as aulas serão na própria comunidade. Esta população, que é uma população trabalhadora com mais de 40 anos, né? E uma população até idosa, que vive nessas áreas, eles precisam ter aulas nas suas comunidades perto de casa. Senão, eles não vão estudar. Para Rubineus, educadora do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, organização parceira no projeto, para mudar o quadro do analfabetismo no Brasil, é preciso que o trabalhador do campo veja a educação como uma necessidade. O jovem e adulto que fala, se eu sobrevivi, sobretudo o adulto, o idoso, se eu sobrevivi até agora, sem precisar ler e escrever, ver por que eu vou fazer isso agora. Então, passa muito por provocar necessidades. No caso nosso, das áreas de reforma agrária, é a própria organização, organização da produção, organização das mulheres, acesso a crédito, tudo isso cria necessidades das pessoas poderem buscar o conhecimento. E veja-se, Guia, Luz para Todos, programa recebe mais investimentos em 2024. Daqui a pouco a gente volta. O primeiro semestre deste ano registrou o maior investimento no Luz para Todos, desde a criação do programa que quer levar energia elétrica e 100% a 100% das casas brasileiras. E aí, ao vivo do Rio de Janeiro, a nossa Cláudia Boinga sabe tudo desse assunto e vai nos atualizar agora. Bom dia para você, Cláudia. Bom dia, Karine. Bom dia a todos. Entre janeiro e julho deste ano, o governo federal fez um investimento no programa Luz para Todos de quase 1 bilhão de reais. Para ser mais exata, foram investidos 998 milhões de reais. O estado que recebeu o maior investimento no programa Luz para Todos nesse período foi o Pará, com 886 milhões de reais em aporte. O Luz para Todos, que começou ainda no primeiro mandato do governo Lula, em 2003, foi relançado no ano passado, quando mais de 64 mil famílias foram beneficiadas com um investimento de quase 1 bilhão e meio de reais. O Brasil ainda tem hoje, nesse momento, 400 mil famílias sem acesso à energia elétrica. Eu volto com você, Karine. Obrigada, Cláudia. Ótimo dia para você aí no Rio de Janeiro. Ainda no Rio, seguem as reuniões entre os ministros dos países que participam do G20, grupo formado pelas maiores economias do mundo. Nesta segunda-feira, os temas foram a prevenção e a redução de donos causados por desastres. Dentro do G20, o Grupo de Trabalho de Reducir Riscos de Desastres quer reunir estratégias para prevenir riscos associados a catástrofes por conta de mudanças climáticas. Os debates contam com representantes de governos e da sociedade civil e fazem parte de uma série de reuniões que estão ocorrendo ao longo do ano sob a presidência brasileira do G20, formado pelas 19 maiores economias do mundo, mais a União Africana e a União Europeia. O grupo de trabalho é coordenado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. O ministro Valdez Góes, que participou da reunião, falou sobre os desafios que o mundo enfrenta por conta das mudanças climáticas e defendeu a importância da promoção da inclusão social e da luta contra a fome e a pobreza para o avanço do desenvolvimento sustentável e a redução das vulnerabilidades. Nós temos hoje no Brasil acima de 10 milhões de pessoas vivendo em áreas de risco alto e muito alto. Com certeza, cada país aqui representado vivencia situações parecidas com esta. Sem olhar para estas pessoas, não vamos ser efetivos na promoção da redução dos riscos de desastres. Abordar a desigualdade e a vulnerabilidade está no cerne da redução do risco de catástrofes. Para garantirmos que a vulnerabilidade da maioria da população em risco seja abordada, precisamos reorientar a forma de como são feitos os financiamentos e os investimentos, direcionando esforços e recursos para infraestruturas, sistema de alertas precoces, recuperação, reabilitação ou desenvolvimento sustentável. Precisamos adotar uma abordagem de resiliência que permita não apenas a reconstrução, mas também a preparação e a prevenção de futuros desastres. E anunciou as iniciativas brasileiras para mitigar riscos associados a desastres. Em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério das Cidades, e na transversalidade com outros ministérios e órgãos governamentais, estamos empenhados na aplicação prática do conceito de gestão integral de risco de desastre. Utilizando tecnologias e informações já disponíveis, vamos identificar os municípios brasileiros mais susceptíveis e vulneráveis à ocorrência de desastre para estabelecer política voltada à gestão de risco nessas localidades, tornando-as mais resilientes. Agora mesmo, na sexta-feira passada, o presidente Lula anunciou, durante o lançamento do novo PAC Seleções do Ministério das Cidades, mais investimentos do governo federal no eixo Cidades Sustentáveis e Resilientes, totalizando mais de R$ 41,7 bilhões em obras que contemplam 899 empreendimentos. Porém, para salvar vidas, para resguardar nossas economias e para garantir um desenvolvimento sustentável e justo, além dos esforços nacionais, também é necessário assegurar acesso a recursos internacionais para fortalecer a capacidade de adaptação e mitigação aos efeitos das mudanças climáticas e para que se possa responder com agilidade às perdas e danos. Por fim, o ministro também defendeu a importância do papel dos financiamentos e investimentos públicos e privados no enfrentamento desses desafios. Para que este grupo de trabalho faça a diferença, é imperativo que nos unamos com um objetivo comum, garantir que todo financiamento e investimento, tanto do setor público quanto privado, crie resiliência e aborde as desigualdades. Esses princípios devem nortear nossas ações para assegurar que estejamos fortalecendo as comunidades mais vulneráveis, proporcionando-lhes a capacidade de enfrentar e superar a diversidade. Gostaria de apelar a todos os Estados-membros do G20 e aos parceiros do conhecimento para que nos ajudem a implementar esses princípios de alto nível. Essa elaboração e comprometimento são essenciais para transformar nossas intenções em ações concretas e eficazes. Juntos, podemos construir um futuro mais resiliente e justo para todos. A ciência mostra que o aquecimento global é uma realidade. O fenômeno é responsável pelo desequilíbrio ambiental e desastres naturais, como as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul este ano. E o Brasil, país de dimensões continentais, abriga diferentes biomas que precisam ser preservados para frear o aumento da temperatura do planeta. Para construir uma estratégia capaz de colocar o Brasil na liderança do combate ao aquecimento global, o governo quer ouvir a sociedade. Para isso, diversos eventos vão acontecer nas próximas semanas, vão colher contribuições de todas as regiões do país para o Plano Clima. Em entrevista ao programa A Voz do Brasil, o secretário nacional de participação social, Renato Simões, explicou como vai funcionar esse mecanismo. O governo brasileiro quer transformar esse tema num tema de diálogo da sociedade para que a gente entenda que o que acontece das enchentes do Rio Grande do Sul à seca na Amazônia, passando pelos incêndios no Pantanal, pelos problemas no Cerrado, em cada bioma, a gente começa a ver sinais de exaustão das condições ambientais desses biomas, seja um assunto da sociedade, combatendo o negacionismo ambiental, que foge do debate sobre as razões estruturais dessas mudanças, e fortalecendo dessa forma a participação popular na busca de soluções. Então, são 23 áreas que estão sendo discutidas, tanto nos aspectos relacionados à mitigação, quanto à adaptação perante essas mudanças, que vão ser submetidas agora a um debate, como foi no PPA, no Plano Plurianual. Os conselhos debatem, a sociedade civil debate com seus movimentos organizados, em plenárias presenciais, e o povo participa diretamente da plataforma digital. Essa é a forma como nós estamos organizando o Plano Clima Participativo. A estratégia Saúde da Família é hoje uma das prioridades do governo na atenção básica. Ela é formada por uma equipe composta por médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e por um agente de saúde. Nós vamos mostrar para você a importância dos agentes que têm desempenhado um papel fundamental na promoção do acesso universal e integral à saúde, especialmente em áreas de difícil acesso e com populações em situação de vulnerabilidade. Keila é agente comunitária de saúde. Atua na cidade de Santa Maria, no Distrito Federal. Todos os dias, há 14 anos, ela sai do posto de saúde e bate de casa em casa visitando os pacientes. Gente que precisa de cuidado, orientação e acompanhamento. E acaba recebendo mais que isso. A nossa visita é a única coisa que certos pacientes têm, entendeu? Que a gente vem na casa do paciente, acompanha ele todos os dias, tem aquele olhar diferenciado, né? Conversa com o paciente, tira aquele tempinho para conversar com o paciente, né? Que muitas vezes está lá triste, cabisbaixo. Quando a gente chega, a gente dá aquele apoio, aquela conversa. Muitas vezes é uma terapia para a gente também, entendeu? Que a gente conversa com o paciente, ele desabafa com a gente e a gente desabafa com ele também. Há mais de 20 anos, os agentes têm desempenhado um papel fundamental na promoção do acesso universal e integral à saúde. Eles atuam como uma ponte entre as comunidades e os serviços de saúde, facilitando o acesso aos cuidados básicos e especializados de saúde, especialmente em áreas de difícil acesso e com populações em situação de vulnerabilidade. Eles fazem parte das equipes de saúde da família, que são a base da atenção primária no Brasil. Dona Maria José, de 69 anos, recebe sempre a visita de Keila. Para ela, um dos momentos mais importantes do dia. A Keila representa, assim, meu anjo da minha guarda. Quando ela chega aqui, que ela repara tudo como é que está. Está alta a Dona Maria José. Falei, mas como foi que subiu, que eu não sei nada que ela subiu. Mas é assim mesmo. Aí, ela me aplica uma dose lá da insulina e baixa. Muito boa. A presença da Keila, para mim, é muito importante. Hoje, o Brasil, ele já conta com mais de 268 mil agentes comunitários de saúde, né, por todo o país. O Ministério da Saúde recomenda que esses profissionais visitem mensalmente todos os domicílios sob sua responsabilidade. Então, no ano de 2024, a gente já tem um registro de mais de 51 milhões de visitas exclusivamente domiciliares realizadas por esses profissionais, que são ligados às equipes de saúde da família. Além dos agentes comunitários, há os agentes de combate às endemias. Eles são responsáveis pelo monitoramento e controle de doenças, como a dengue, zika, chikungunha e a malária. E ajudam na identificação de riscos ambientais que possam prejudicar a saúde. E ainda uma nova categoria está em formação. Os agentes educadores populares de saúde. 11 mil voluntários serão qualificados até o fim de 2025. E a constante qualificação de todos esses profissionais é uma prioridade do Ministério da Saúde. Nós temos a expectativa de formação de mais de 300 mil profissionais até o final de 2026. Em 2024, serão lançadas novas turmas dos cursos técnicos, com a previsão de chegar a 180 mil vagas para todo o país. O papo agora é sobre economia. Depois de superar as expectativas e crescer 2,9% em 2023, o PIB nacional também deve surpreender este ano, de acordo com especialistas do mercado. No primeiro trimestre, o crescimento foi de 0,8%. E a cada semana, o mercado tem revisado para cima a sua estimativa. O boletim Focus dessa segunda-feira, por exemplo, elevou a previsão do PIB de 2024 de 2,15% para 2,19%. Mas você sabe o que é e como se mede o PIB do país? É isso que o quadro Ponto Exato desta semana explica para a gente. Vamos ver. De três em três meses, a imprensa fala mais intensivamente sobre produto interno bruto, porque essa é a frequência com a qual o PIB brasileiro é calculado. E nos últimos tempos, as manchetes têm sido bem parecidas. Esse índice econômico tem ido na contramão das previsões. Mas será que isso é motivo para comemorar ou ficar de cabelo em pé, você sabe? O PIB tem crescido acima do esperado no Brasil. Quando ele aumenta, isso quer dizer que o país cresceu. Mas o ponto exato é saber quem é que sai ganhando com isso. Opa, tudo bem? Hoje eu vou levar você para desembarassar esse assunto comigo. Vamos lá? O PIB é uma consequência. Ele reflete exatamente o quanto o país está produzindo, vendendo e consumindo. Ainda confuso, você me pergunta, mas como exatamente é calculado o PIB? Para tentar simplificar, eu vou usar como exemplo uma fábrica de tintas para cabelo. Vamos supor que queremos calcular o PIB de um kit de tintura. Ele seria o resultado da soma de todos os gastos para a sua produção. A água, o pigmento, a embalagem, subtraído do valor pago pelo salão de beleza. Agora, você pode pensar que o aumento do PIB só faz diferença para quem tem muito dinheiro. Nada disso. A economia aquecida é sinônimo de crescimento da demanda por mais produtos e serviços. E, consequentemente, mais oferta de empregos e de melhores salários. Logo, o poder de compra do trabalhador também cresce junto com o PIB. Mas, então, só as grandes empresas contribuem para o aumento do PIB? Que nada! As micro e pequenas empresas correspondem hoje a cerca de 30% do PIB brasileiro. Com um faturamento anual que pode chegar a 3 trilhões de reais, o setor é responsável por mais de 75% dos empregos gerados. Embora o PIB tenha um papel importante, ele não pode ser visto isoladamente quando se quer avaliar como anda a economia de um país. A inflação e a taxa de juros também são índices importantes para a gente saber se as contas estão no azul. Mas isso é o assunto para um próximo episódio. Combinado? Uau, Gabi! Ficou bom demais, hein? Gostei! Olha só! É isso então, Brasil em dia fica por aqui, mas o canal GOV segue com a programação mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima terça-feira e a gente se vê. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto